Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. A realidade eterna do absoluto da Deidade tem muitas características que não podem ser explicadas inteiramente à mente tempo-esparcialmente finita, mas a factualização de Deus, o absoluto, existiria em consequência da unificação da segunda trindade experiencial à trindade absoluta. Isso constituiria a realização experiencial da divindade absoluta na unificação de significados absolutos em níveis absolutos. Mas não estamos seguros no que diz respeito à abrangência de todos os valores absolutos, pois não fomos, em tempo algum, informados de que o absoluto qualificado seja equivalente ao infinito. Destinos supraúltimos estão envolvidos nos significados absolutos e em uma espiritualidade infinita, e sem que essas duas realidades sejam alcançadas, não podemos estabelecer valores absolutos. Deus o absoluto é a meta de alcance e de realização de todos os seres superabsonitos, mais o potencial de poder e personalidade do absoluto da Deidade, transcede o nosso conceito, e hesitamos em discorrer sobre essas realidades tão distantes que estão da factualização experiencial. Quando o pensamento combinado do Pai Universal e do Filho Eterno, funcionando no Deus da Ação, constitui a criação do Universo Divino e Central, o Pai seguiu a expressão do seu pensamento, na palavra do seu filho e na atuação do executivo conjunto deles, diferenciando assim a sua presença avonal dos potenciais de infinitude. E esses potenciais não desvelados da infinitude permanecem espacialmente oclusos no absoluto inqualificável e divinamente envoltos no absoluto da Deidade, enquanto estes dois últimos transformam-se em um único, no funcionamento do absoluto universal, que é a unidade infinitude não revelada do Pai do Paraíso. Tanto a potência da força cósmica, quanto a potência da força espiritual estão em processo de revelação e realização progressiva. Assim como o enriquecimento de toda a realidade é efetuado por meio de um crescimento experiencial e de uma correlação do experiencial com o existencial, feita pelo absoluto universal. Em virtude da presença equipolente do absoluto universal, a primeira fonte centro realiza uma extensão do poder experiencial, desfruta da identificação com as suas criaturas evolucionárias e realiza a expansão da Deidade experiencial nos níveis da supremacia, ultimidade e absolutez.